Música Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos E vivia discutindo a respeito a religião José que era mais velho, tinha sua devoção Na hora dele deitar, fazia suas orações O seu irmão Dorvalino, falava da dor risada Deixi de falar sozinho, isso não lhe adianta nada É melhor você dormir, pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, pra escutar conversa piada Música Existe outro mundo, pra você quero provar Se um dia morrer primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa, que você não vai gostar Um dia José foi embora, e pro seu irmão falou E que com esse relógio, é lembrança do nosso avô Que nunca mais se encontraram, e os anos se passou O relógio desmanchado, na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino Acordou muito assustado, ouvindo aquelas batidas Devagar, bem compassado Com todos de badalada, seu corpo ficou ripiado Meia noite que marcava, no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso, com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho, o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite, seu irmão José morreu Aquela triste história, da vida de dois irmãos Foi um caso verdadeiro, que abalou todo o sertão Por causa do Dorvalino, homem ruim sem coração Não acreditava em Deus, e não tinha religião Porém, seu irmão José, era muito diferente Toda noite em seu quarto, pesava feliz contente Durante a semana inteira, trabalhava sem preguiça Quando chegava o domingo, não perdia a Santa Missa Quando José foi embora, triste fato aconteceu Certa noite o Dorvalino, uma lição recebeu O seu relógio quebrado, a meia noite bateu E naquela mesma noite, seu irmão José morreu Essa história aconteceu, há muitos anos passado Durvalino hoje vive, pelo mundo abandonado Pedindo perdão a Deus, pelo erro praticado E chora quando ele lembra do seu relógio quebrado Não gosto de trabalhar, gosto de viver à toa Por isso armei meu rancho, lá na beira da lagoa Bem longe do povoado, o meu rancho é situado Na baixada da taboa Pergui meu rancho sozinho, fiz igual cerca de horta Cobri com folhas de mato, cerquei com madeira torta Meu rancho ficou um sarro, fiz igual o João de Barro Eu deixei somente uma porta Ai eu me sinto feliz, minha vida é muito boa Minha cama é uma rede, meu carro é uma canoa Moro longe da cidade, mas tenho felicidade Uma vida igual a minha, eu sei que outra não há Lá da beira da lagoa, é difícil de eu mudar Para mim sair dali, só se meu rancho cair Ou se a lagoa secar Queimado grosso ser tão curto Cuiabano, vive a boiada ali nos pantanais Apareceu um rapazinho pobre Que neste mundo vivia sem pai Depois chegando na fazenda estrela Do seu Timóteo, grande fazendeiro E vendo aquele sorriso, criança Chamou Joãozinho pra seu companheiro Menino alegre de grande talento Ali vivendo na lida de gado Foi revelando em muito pouco tempo Ser boiadeiro dos mais afamados Foi transportando o gado pro sertão Com um laçador e grande berranteiro Foi na cidade de Pontaporã Ele arranjou o seu amor primeiro Portão de estrada cheia de poeira Avermelhando o chão dos pantanais Quando lembrava na linda faceira O seu berrante chorava demais Mas o destino mudou sua vida Quando gozava a flor da mocidade Daquela grande luta boiadeia A sua herança foi a enfermidade João boiadeiro João boiadeiro, coração doente Foi despedido do seu mato grosso Foi pra São Paulo para tratamento Reconhecer o gigante colosso Foi recebendo um coração paulista Deixando o seu que veio do sertão Doutor Jardine com a mão sagrada Foi quem lhe fez esta transplantação João boiadeiro Foi um boiadeiro de coração novo Mas durou pouco a sua nova vida Pois o destino lhe tomou por terra Foi seportando sua despedida Assim termina a vida de um caboclo Que deu-lhe guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Vem com o trabalho Vem com o trabalho Vamos! A mulher que já foi meu amor Hoje vive com outra a seu lado E eu vivo chorando de dor Não consigo esquecer o passado Me amei tanto, porém fui traído Me deixou pra viver noutros braços E ao me ver neste mundo esquecido Por maldade ridom meu fracasso Em meu quarto solitário e triste Faço as noites chorando acordado Sempre olhando seu lindo retrato Testemunha do nosso noivado A mulher que já foi meu amor Hoje vive com outra a seu lado E eu vivo chorando de dor Não consigo esquecer o passado Me amei tanto, porém fui traído Me deixou pra viver noutros braços E ao me ver neste mundo esquecido Por maldade ridom meu fracasso Em meu quarto solitário e triste Faço as noites chorando acordado Sempre olhando seu lindo retrato Testemunha do nosso noivado Testemunha do nosso noivado Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Note que até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai pra dançar Essa dama, já me pertenceu, o culpado fui eu, na separação Hoje, sofro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar, quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos seus braços Pra gozar do seu carinho E aliviar a dor que eu passo Queria lhe dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca se esquece Quem tem um amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Venho pedir-lhe nesta canção Guiai-me sempre em meu caminho E dai-me a sua santa benção Eu sou caboto Não tenho nada Mas tenho fé em meu coração Ó Virgem Santa Imaculada Abençoai o nosso sertão Abençoai a todos os romeiros Abençoai a todos os romeiros Na Aparecida Cidade Santa Vem romarias do mundo inteiro Todos os romeiros vão na Igreja Beijar a imagem da parecida Ajoelhados com muita fé Pedem a benção à mãe querida E os bons padres de aparecida Com devoção e com alegria Na Santa Igreja sempre ensinando Abençoando as Romarias Por isso eu peço, ó Virgem Santa Guiai meus passos por toda a vida Abençoai o mundo inteiro Nossa Senhora Aparecida Meu tempo de boiadeiro Meu berrante companheiro Não esquecerei jamais Eu ia sempre adiante Repicando meu berrante A boiada vinha atrás De quebrada em quebrada Portando a longa estrada Eu tinha prazer bastante Pensando em minha amada Minha linda namorada Eu tocava meu berrante Mas porém um certo dia Acabou toda a alegria Que eu tinha no coração Veja que grande castigo Um boi cruel inimigo Matou meu querido irmão Carguei de tocar boiada Deixei a companheirada Chorando na despedida Eu também muito chorei Meu berrante repiquei Dando adeus pra toda a vida Agora que estou velhinho Aqui neste meu ranchinho Faço tempo a recordar Parece que estou escutando Meus amigos me chamando Pedindo pra mim voltar E quando lá na estrada Eu vejo uma boiada E a poeira levantar Quase louco nesse instante Eu repico meu berrante Depois começo a chorar Eu ensina aí Eu ande Eu e Eu Eu e Eu e Adeus, capelinha branca, no bairro onde eu nasci. Adeus, talvez nunca mais. Eu voltarei por aqui, toda vestida de branco, com a grinalda e o véu. Nela parecia um anjo, que Deus mandou lá do céu. O órgão tocou, o sino bateu. Meu bem se casou, meu sonho morreu. Essa capelinha branca, quando eu era menino. Na hora da Ave Maria, eu vim a tocar o sino. Sei que amanhã, bem cedinho, estarei longe daqui. Estou chorando. O trem já vai. Adeus mamãe. Adeus papá. Adeus mamãe. Minha vida é um romance, custoso de compreender. Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer. Sofremos os dois iguais, e nada posso fazer. Mas tenho um coração, não feito a te pertencer. Nosso amor é um dilema, difícil de resolver. Prisioneiro eu sou, tu sabe, sofrendo por te querer. Seu nome eu não digo não, ninguém não deve saber. Guardar é sempre em segredo, meu amor é só você. O mundo dá muitas voltas, uma vai e outra vem. Pois amores em segredo, eu não conto pra ninguém. Pois saber o que eu sofro é coisa que não convém. Se por que for descoberto, tu has de sofrer também. Se por que for descoberto, tu has de sofrer também. Se por que for descoberto, tu has de sofrer também. Vou contar a minha história, foi bem triste meu passado. Moro longe dos meus pais, porque foi injustiçado. No sertão de Mato Grosso, nosso querido estado. O meu pai é conhecido, por fazendeiro afamado. Certa noite na fazenda, apareceu um ladrão. Que roubou quatro novilhas, e um boi de estimação. Me acusaram de culpado, veja só que ingratidão. Meu pai chamou a polícia, me levaram pra prisão. Quando saí da prisão, fiz a minha despedida. Dei meu adeus para sempre, a minha terra querida. Quando eu já ia saindo, o meu avô me chamou. Com os olhos rasos d'água, o velhinho assim falou. Ó meu querido netinho, nunca mais eu vou te ver. Porque já estou velhinho, sei que breve vou morrer. Ele me deu de presente, uma viola de pinho. Com a viola nos braços, eu segui o meu caminho. Minha querida mãezinha, que saudade sinto agora. Desde a nossa despedida, nunca mais vi a senhora. O destino construiu, um abismo entre nós. Eu sei que a senhora chora, quando ouve a minha voz. Hoje longe, aqui tão longe, da fazenda do meu pai. O meu passado tão triste, do pensamento não sai. Pensando na minha terra, quantas vezes já chorei. Mas se a mágoa não passar, nunca mais eu voltarei. Do norte eu saí, com quinze anos de idade. Fui para uma cidade, a paulista capital. Pra ser um policial, era meu sonho adorado. Quando me vi fardado, senti-me muito feliz. Pra defender meu país, o dever de um brasileiro. E assim ganhei dinheiro, fui feliz e tive sorte. Pra mandar para o norte, pra buscar minha mãezinha. Que a tempo eu deixei um dia, e pra lá ficou sozinha. E há muitos anos, nós não servíamos. Um amigo avisou-me, que fosse ao cemitério. E lá no necrotério, se achava uma velhinha. Nem documento não tinha, apenas um retrato. Com seu nome exato, para lá seguir. Quando eu a vi, era minha mãe querida. E arriscando a vida, saiu a minha procura. Passou fome e amargura, dormindo pelas calçadas. Sem dinheiro, quase nua. Numa fria madrugada, encontraram morta. Num beco de rua. A cena mais triste, enfrentei na minha vida. Ver minha mãe querida, inerte num caixão. O meu pobre coração, e saltar fora do peito. Meus sonhos foram desfeitos, tão feliz podia ser. Assim mesmo eu ouvi dizer, que uma pessoa qualquer. Do coração de mulher, diz que nunca existe amor. Minha mãe sofreu horror, deu a vida meu respeito. Vivo triste pela rua, tirei o luto do peito. Mas no coração... Continua... 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 Marcar as horas que eu vivo na rua. Marcar as horas que eu vivo na rua. Relógio velho, você não sabe, que estou sofrendo a cada segundo. Marcaste a vida de um vagabundo. Marcaste a vida de um cidadão, hoje marca a vida de um vagabundo. Na cabeceira da minha cama, às vezes esqueço de te dar corda. Meu coração sozinho reclama, que um velho amor ainda me recorda. Marcar as horas que eu vivo na rua. Quero que a morte me leve embora, podia ser neste minuto. Relógio velho, não bate mais não. E meu coração também está de luto. Marcar as horas que eu vivo aozeigt agora... Se inscreva. 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 Eu ia sempre adiante, repicando meu berrante, a boiada vinha atrás. De quebrada em quebrada, portando a longa estrada. Eu tinha prazer bastante, pensando em minha amada, minha linda namorada, eu tocava meu berrante. Mas, porém, um certo dia, acabou toda alegria, eu tinha no coração. Veja, 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 veja que grande castigo, um boi cruel inimigo, matou meu querido irmão. Não mudou, Carro pedy, tô à cara e eu tinha nao, eu tenho enfim, com isso mesmo, com o trabalho, mau, come the room, come the room, but the Troy, pug, look. Agora que estou velhinho, aqui neste meu ranchinho Faço tempo a recordar Parece que estou escutando, meus amigos me chamando Pedindo pra mim voltar E quando lá na estrada, eu vejo uma boiada Já fui a levantar Quase louco nesse instante, eu repico meu berrante Depois começo a chorar Lembrando a triste noite que perdi meu grande amor Sozinho neste abandono, amargurado, joro de dor Não posso mais esquecer aquela noite do nosso adeus Não posso mais ser feliz Já terminaram os sonhos meus Não posso mais ser feliz Já terminaram os sonhos meus Eu passo noites e noites no silêncio do meu quarto Chorando de saudade, contemplando teu retrato Ainda guardo comigo um lindo par de aliança Herança do grande amor Que me deixou sem esperança Herança do grande amor Que me deixou sem esperança Boa noite, amor Boa noite Boa noite Boa noite Amor Boa noite Eu dormirei pensando em ti Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira Eu sonharei também contigo O meu desejo O meu desejo é levar-te à igreja E aos pés do altar Unir as nossas vidas É muito tarde Eu preciso ir embora Boa noite Minha querida Deixo contigo o meu retrato Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira Eu sonharei também contigo O meu desejo é levar-te à igreja E aos pés do altar Unir as nossas vidas É muito tarde Eu preciso ir embora Boa noite Minha querida Boa noite amor Boa noite Boa noite Minha querida Boa noite Boa noite Boa noite Minha querida Boa noite Boa noite Meu avô sempre contava que há muitos anos passado Conheceu um valentão, seu nome era Zé do Prado Homem ruim sem coração, surrava até aleijado Nas festas que ele chegava, barulho estava formado Um dia numa vendinha, vejo o que ele foi fazer Puxou do seu parabelo, não deixou ninguém correr Abriu um garrafão de pinga, pediu pra todos beber No meio tinha um velhinho que não quis obedecer Aquele pobre velhinho foi falando sem receio Não bebo porque não posso, lhe suplico de joelho Valentão sem piedade foi lhe surrando de reio Pediu pro velho beber um copo grande e bem cheio Velhinho puxou o revolve e atirou no valentão A bala foi bem certeira e acertou no coração Aquele homem valente caiu morto no chão Nesta história verdadeira que sirva como lição Do norte eu saí com quinze anos de idade Fui para uma cidade, a paulista capital Pra ser um policial, era meu sonho adorado Quando me vi fardado, senti-me muito feliz Pra defender meu país, o dever de um brasileiro E assim ganhei dinheiro, fui feliz e tive sorte Pra mandar para o norte, pra buscar minha mãezinha Que a tempo eu deixei um dia e pra lá ficou sozinha E há muitos anos nós não servíamos Um amigo avisou-me que fosse ao cemitério E lá no metrotério se achava uma velhinha Lendo o pumento não tinha, apenas um retrato Com seu nome exato, para lá seguir Quando eu a vi, era minha mãe querida E arriscando a vida, saiu a minha procura Passou fome e amargura Dormindo pelas calçadas Sem dinheiro, quase nua Numa fria madrugada encontraram morta Num beco de rua A cena mais triste Enfrentei na minha vida Ver minha mãe querida Inerte num caixão O meu pobre coração E saltar fora do peito Meus sonhos foram desfeitos Tão feliz podia ser Assim mesmo eu ouvi dizer Que uma pessoa qualquer Do coração de mulher Diz que nunca existe amor Minha mãe sofreu horror Deu a vida, meu respeito Vivo triste pela rua Tirei o luto do peito Mas no coração Continua Continua Em pensamento F allows Não te perma Não te perma Obrigado.